Já deixa seu like, deixa seu like, se inscreve no canal Bom gente, eu começo a maquiagem com esse creme da Nivea hidratante Vou fazendo a aplicação dele com o pincel Dual Fiber Aplico por todo o rosto, a pele dela já estava limpa Em seguida passo o Prime, esse daí é o que eu estou usando, é o da Vult Muito bom inclusive E vou espalhando pelas áreas onde ela tem mais poros dilatados E espero aquele tempo para a pele absorver os produtos Eu faço a mistura de base com essa base da Ruby Rose e essa da Odorata Ela falou que a misturinha de base é muito blogue E aí vou aplicando com o pincel linguinha de gato em todo o rostinho dela A misturinha Em seguida venho passando a esponjinha para fazer a pele absorver melhor o produto E aí eu vou usar esse corretivo da Ruby Rose, dessa paleta que eu amo Tem uma cobertura incrível Eu quero muito que a Ruby Rose patrocine a gente, eu e a minha cunhada Ela estava indo para o cinema, gente E aí eu resolvi gravar esse vídeo com ela Ela não costuma usar muita maquiagem, mas eu taco de reboco na cara dela Ela é linda, ela nem precisa também, né E vou fazendo o contorno No rosto dela, nos pontos onde tem que contornar Aquele na testa, no bochecho e no nariz O nariz dela pra mim já é perfeito, eu nem preciso E eu venho com a esponjinha espalhando os produtos E ela fazendo charminho toda hora pra câmera, gente Ela tem cara de modelo já pra maquiagem E vou usar esse pó compacto da Ruby Rose também Né, estamos muito Ruby Rose hoje Eu gosto muito dessa marca, inclusive É, passo ali debaixo dos olhos pra deixar bem seladinho E inclusive ela disse que a maquiagem durou bem Olha como ela é modelo, gente Ela disse que ela chorou bastante no filme E a maquiagem tava lá, intacta Então, isso é muito bom Vou dando uma penteadinha na sobrancelha dela E passei um... Uma máscara pra sobrancelha da Mary Kay Ela não é muito normal, galera Mas ela é muito legal Ai, meu Deus E em seguida eu venho de novo com o produto da Ruby Rose Que é esse... Esse bronze deles Que eu acho lindo Pra pele dela E eu deixo bem marcadinho as bochechinhas dela Que fica lindo Ah, tá, deixa eu mostrar Mano, eu comprei isso Um real Como ela mesmo disse, né Essa paletinha que eu tô usando aí Eu vou só usar ela Ela e uma outra da Avon Mas essa daí custou um real A gente ama um produtinho barato Vou fazendo esfumado ali Numa sombra marrom, chocolate, ó No canto externo Do olho dela ali no côncavo, né A maquiagem é bem simples Porque Pouca maquiagem nela Em específico Já fica bonita Ela já realça Os olhos dela são claros Então eu resolvi fazer uma maquiagem bem simples Até porque Ela ia pro cinema, né E a gente tava fazendo com pressa Ó, eu venho com essa paleta da Avon E pego um douradinho cintilante E vou passando ali no canto interno Pra dar um iluminadinho E ficar uma coisa bem glow Depois, em seguida, ó Eu já venho esfumando com a samba preta Dessa mesma paleta Da Fenza, eu acho que é a marca, né E vou esfumando bem ali no cantinho A primeira sombra que eu usei pro esfumado Eu fiz o esfumadinho debaixo dos olhos também, hein, gente Faço a aplicação da máscara de cílios Essa que eu tô usando é da Maybelline Olha como ela já tá linda, gente E a gente nem sabia onde tava o nosso delineador Acabei nem fazendo o delineador Que é o que ela mais gosta Ela não gosta muito de batom Eu sempre obrigo ela a passar batom E esse que eu vou usar é o da Odorata É um batom holográfico, assim, bem bonito E como ela não gosta de batom muito forte Eu passei esse Ele tá bem novinho, tá Por isso que eu tô aplicando direto nos lábios dela Nessa hora aí é a hora que a amiga dela chega Tô indo! Acabou, Cunhada Ah, só Então, gente, essa foi a maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem simples, mas que Por ocasião ficou muito legal Tchau! Tchau!